Estou aqui bebendo minhas bebidas e todo mundo aqui, ó. Foi no aniversário, tá com... Gente, eu tô com muita vergonha de falar isso, eu sumi do vlog, voltei aqui, olha, de noite já. Vocês não vão acreditar. O caos do coronavírus está instalado. Gente, o caos está instalado porque, mano, eu tô no meio do TCC, né, já comecei com vocês. E, mano, vai ter a primeira banca, porque vocês são várias bancas, vai ter a primeira banca no final de abril. E a gente não fazendo aula, tudo bom, então eu tava pensando hoje como que vai ser. E, mano, primeiro, a gente não vai conseguir ir na rua fazer pesquisa, porque a TCC tem que ir na rua fazer, tipo, pesquisar com as pessoas. A gente não vai conseguir fazer isso, vai ter que fazer por vídeo. Vai funcionar assim, o professor vai falar, tipo, putz, vai tirar um sorteio lá, porque só duas ou três pessoas apresentam do grupo, sendo que são seis pessoas do grupo. E aí ele faz um sorteio de quem vai apresentar na hora, e a gente tem que, tipo, gravar um vídeo, juntar os vídeos, mandar pra ele junto com o slide, fazendo uma confusão. Mas eu acho que eu até prefiro assim, porque é um tipo menos nervoso, porque tem TCC, todo mundo fala que é o catiço, né, que na hora você fica tremendo na base. Mas, enfim, né, mais duas semaninhas aí de aula online em Tutupá, pelo menos, né, porque o TCC daqui duas semanas, ele já confirmou que vai ser assim, então no mínimo eu vou ter duas semanas de aula online. Gente, vocês aí estão tendo aula online? Não é que estão. Eu sei que tem muita gente que tá em casa, né, mas a galera tá trabalhando, inclusive o Chris tá aqui nesse quarto aqui agora tendo reunião. Mas ele sempre fez home office, então pra ele é meio ok, porque assim, ele não sempre fez, mas meio que ele podia escolher quando fizesse, sabe, ele podia falar assim, ah, eu já quero ficar em casa, eu já quero ir pra uma empresa. O trabalho dele sempre foi assim, pra mim também sempre foi em casa, contudo, todas as agências fecharam, todas as empresas fecharam, e que não é acostumado a trabalhar de home office, você não acaba trabalhando direito, entre muitas aspas. Então, assim, nem e-mail eu tô recebendo, a hora que eu recebi é muito e-mail e tudo mais, então tá aqui, ó, tô me sentindo numa férias com aula. Comenta aqui debaixo, você tá trabalhando de casa? Se você aí tá na escola, você teve férias de verdade, ou você tá tendo aula online? Como é que funciona isso? Comenta aí debaixo, a gente vai bater um papo aí pra ver como que tá rolando a quarentena de vocês também, né? E novamente o vizinho Bartelano. Valeu, vizinho. Você agora vem aqui, eu tenho uma coisa pra gente fazer no vídeo, que vai ficar muito legal, muito legal na câmera. Faz a massagem aí, Lec. Faz a massagem aí, namoro. Ai, gente. Ai, vamos, é verdade. Ai, meu Deus, vamos, vamos. Gente, pelo amor de Deus, a gente é evangélico. Vocês agora vem aqui, que eu tenho uma coisa pra gente fazer no vídeo, que vai ficar muito legal, muito legal na câmera, rapidinho. Ai! Acabei de descobrir que o álcool em gel 70, ele é certo porque o 90, ele evapora muito rápido, e o mais fraco, ele não mata as bactérias, então tem que ser 70. Viu como é que eu tomo a sua cultura? Vírus, né? Ou vírus e bactéria é a mesma coisa. Vírus e bactéria é a mesma coisa, Christian? What? Mas é vírus? Não é o vírus, coronavírus? Gente, eu saio andando como se todo mundo soubesse, mas enfim, bactéria, a bactéria, ela é um ser vivo que ela pode sair multiplicando, e tem umas que faz bem, outras que faz mal. Já o vírus, nem é um ser vivo, e o vírus, ele tem que entrar em uma célula, eu acho que é célula, não tenho certeza. Eu sei que ele entra em algo do nosso corpo, coloca o gênio lá dentro, e aí vai mudando tudo, entendeu? Então ele precisa de um negócio pra entrar. Gente, vocês estão achando que eu sou o quê? Eu estudei, né? Pré-medicina, tal, 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 mas isso é uma verdade, um fato sobre mim. Gente, na minha adolescência, assim, na adolescência que eu quero dizer, lá pros meus 14 até os 16, eu era muito porra louca, assim, sabe? Muito porra louca adolescente, né? Mas eu só, eu dormia na sala, tirava nota ronda, e aí, lá pro meu ensino médio, no meu segundo ano, no meu primeiro, segundo ano, eu decidi fazer medicina. Eu queria muito fazer medicina, então eu comecei a estudar muito. Eu perdi minha vida, assim, sabe? Eu não saía mais, eu só estudava, eu era aquela pessoa chata que chamava pra sair, e eu não saía. Pra você dar noção, o meu cursinho era de 7 da manhã às 10 da noite, que eu estudava bastante, e aí eu gostava de estudar. Só que aí eu virei youtuber, aquele de medicina pra YouTube, tutupão. Mas assim, quando eu decidi fazer YouTube, é porque eu tinha começado o canal. Então o YouTube pra mim era tipo uma distração, era minha diversão, sabe? Eu sempre fiz por hobby. E aí, eu estudava de segunda a sexta, basicamente o dia inteiro, assim, gente, quando eu falo dia inteiro, é o dia inteiro, assim, de acordar às 7 horas, e sair do cursinho 10 horas da noite. E nisso, sábado eu gravava, domingo eu editava, e esse era meu ciclo de vida, ficou um ano assim. E nisso, lá pro final desse ano, o canal começou a dar certo, eu falava de livro na época, hein? O canal começou a dar certo, e eu lembro que eu conversei com uma YouTuber, que é a Mariana Saad, sabe quem é Mariana Saad? Coloca a foto dela aí. Eu vim pra São Paulo pra gravar com ela, e ela também queria fazer medicina, e ela falou assim, putz, Clébio, eu também quero. Mas a coisa que eu pensei foi que, o YouTube já tá aí, tá dando certo, pra mim também se tava dando certo, tava me dando dinheiro. Então eu falei, cara, é algo que se eu parar, não vai ter como voltar. Já a medicina, se eu quiser ir lá e fazer o vestibular hoje e passar, ela tá lá me esperando. Então eu falei, beleza, eu vou fazer o YouTube pra ver se dá certo, se não, eu volto pro medicina. Aí eu fui pro YouTube e deu certo, e também até hoje. Basicamente é esse minha história de vida. Já tá ficando a noite, ó, eu tava vendo, gente, a série do High School Musical. Sabia que tem uma série do High School Musical? Eu não sabia, eu descobri hoje. O Chris tá sentado na mesma cadeira, no mesmo lugar. Gente, se você for naquela cadeira e cheirar direitinho, dá pra sentir o cheiro da bunda dele. Eu fico, né, cheiro da cadeira. Mas você fica o dia inteiro ali, é, é, eu cheirei a cadeira, assim. É. Cagou pra mim o dia inteiro, eu liguei a câmera. Ah, tá aqui agora, ó, 6h23. Ainda não acabou o meu horário de trabalho. Daí o meu. Daí, ó, vão ver esse vídeo, daí você vai me mandar embora. Pelo menos você vai poder ficar o dia inteiro aqui, parado, pelado, só me esperando. Eu tô com fome, mas eu não me deu comida hoje. Eu fiz estrogonofe, salpicão, a Bonitana não faz nada e reclama ainda. A gente podia fazer um macarrão com frango. Nossa, aquele macarrão que você faz. A Bonitana não faz nada e reclama ainda. Gente, o Chris é um macarrão muito bom. Meu macarrão especial. Nossa, tem muito tempo que você não faz. Você que inventou? Eu inventei. Hum, ratatouille. Macarrão, não tenho nome, a gente podia inventar um rango. Macarrão do queijinho. Ah, não, parece que a gente... Ó, já tá um pouquinho avançado. O macarrão tá aqui, a gente colocou metade de uma caixa. Então, tipo, 250 gramas, porque é muita coisa 500. Então, a gente colocou metade aqui. Daí, o frango já tá pronto. E o molho é o seguinte. O molho é o segredo. Já tá um pouco avançado aqui. Mas você vai primeiro colocar, tipo, uma colherzinha, meia colherzinha de manteiga. E vai dourar um pouquinho de cebola. Não precisa ser muita coisa. Depois que dourou um pouquinho, você joga um pote de requeijão. Depois que ele começar a derreter, você joga uma caixinha de creme de leite. Daí, vai chegar nisso aqui. Daí, você tem que ficar mexendo, porque senão ele empelota também. E daí, quando ele tiver já mais... Começar a borbulhar, você começa a jogar um pouquinho de mussarela. Pra ele dar uma engrossadinha. Daí, olha só. Eu joguei a mussarela. E daí, ela vai começar a derreter e vai sumir. Ó, tem uns pedacinhos ainda aqui. E daí, ela já vai sumir. É só mexer um pouquinho e daí, ela vai sumir. Daí, vai formar um molho bem grosso. Daí, pra ele dar uma afinada no final, você pode jogar um pouquinho de leite. Até ele ficar no ponto que você quer. Porque senão, ele fica muito grosso. E daí, na hora de misturar com o frango e com o macarrão, vai ficar muito grosso. Não vai dar aquela consistência de molho. Então, você precisa jogar um pouquinho de leite no final. Pra daí, ele ficar mais molinho. Mas é basicamente isso. É só esperar a mussarela derreter. Ele vai ficar um pouco mais... Parecendo um queijo mesmo. Molho de queijo. E daí, você joga o leite e depois mistura tudo. No caso, essa receita não daria muito certo se você for vegano ou intolerante à lactose. Porque imagina se um intolerante comer isso aqui tá lascado. Olha só, esse é o resultado final do molho. Que a gente vai jogar aqui e depois vai colocar aqui. Ai, meu Deus. Vai colocar aqui depois que escorrer a água. Lembrando que você não precisa colocar muita cebola. Só um pouquinho pra dar um saborzinho no molho. É só um pouquinho, assim. Tipo, um pedacinho assim, ó, da cebola. Aí, você pica até desaparecer. E aí, vamos ver se tá bom. Como vocês já perceberam que tem pouco queijo, a gente coloca mais queijo. Isso provado? Muito bom, pra não brincar. Gente, é muito bom esse macarrão. A minha receita é top. Oi, gente. Tudo bem? Mais um dia aqui. Hoje eu acordei muito animado porque eu fiz todo um ritual para ficar animado. Eu acordei, fiz meu skincare. Tomei banho. Fiz o meu detox. Coloquei um funk. Coloquei vai, Lua. F*** de f***. E aí, eu tô bem animado. Por isso, eu vou me alcoolizar. Tá aqui. Ai, meu Deus, eu me entendo. Cristian, nem pra mim. Gente, eu não sou louco, tá? É porque hoje eu tenho um aniversário online. Porque não tem como comemorar. A gente marcou todo mundo. E também vou ter uma social. Depois, tudo online. Muito Black Mirror. Aí, é horrível, né? Porque eu fico mó feio na câmera. Eu tenho que ficar assim, ó. Pra ficar bonitinho, ó. Assim, eu tô bonito. Assim, não. Eu não sou aquela pessoa que grava assim, ó. E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Meu nome é Clebio Damos. Eu começo a gravar assim, ó. Aí, eu fico horrível. Olha isso, olha essa narina. Olha essa papada. Gente do céu. Mas é aquele velho ditado, né? Caguei. Cristian, você tá proibido de aparecer bonito na internet. Tá entendendo? Que eu apareço cagado e você fica todo bonito no Instagram. E aí, é isso. Gente, aqui em casa é o seguinte. Eu gravo tudo assim, ó. Aí, o Cris, ele grava assim, ó. Oi, pessoal. Tudo bem? Cara, não pode. É assim, sim. E eu tô aqui, assim, ó. É tão difícil ser padrão, né, Cristian? Será que eu posso fazer uma limpeza de pele no online? Gente, vários de vocês vêm me perguntando a minha DM do Instagram sobre a minha parede. Se ela é papel de parede, mas não. É desenho. É desenho do... Uau, Martins. Olha aí o arroba dele, pra quem quiser. Mas é uma parede que, tipo assim, ele foi colocando várias coisas que a gente gosta muito, entendeu? Por exemplo, aqui tem negócio de série, aqui tem negócio de Harry Potter, aqui tem negócio de Wall-E. Aí tem Toy Story, aí tem Moana, aí tem Hambúrguer, aí tem Disney, aí tem Twitter. Aí tem Friends, aí tem Instagram, aí tem livro, aí tem um arco-íris, que a gente é viado, se você ainda não sabe. Tem um negócio do Mostra S.A., tem um mundo, tem um avião, tem umas paletas do mundo paralelo. Tem um Hello, porque a gente dá oi para as pessoas. Tem música, tem pombo de ouro, tem like, porque a gente fica pedindo like no vídeo. Tem um avião, porque a gente é do mundo paralelo. Tem um negócio ali do Capitão América, tem um negócio de Star Wars. Tem um negócio aqui, ó, de stressing, aí tem negócio de Harry Potter, videogame. Eu não gosto de videogame, não, porque eu cresci o dia inteiro nisso e me deixo sozinho. Tem YouTube, tem Pokémon, aí tem Pizza, aí tem Mostra S.A. E é isso, né? Se você entendeu tudo que eu falou, tudo que eu falei, que nem eu entendi, comenta aí debaixo, hashtag entendi tudo. Se você não entendeu, comenta hashtag fala mais devagar, gay. Eu queria fazer isso com eles. O quê? Ai, será que eles deixam? Gente, eu vou tentar limpar meus gatos. Cadê os gatos? Eles estão aqui. Eita, achei, não adianta se esconder de mim. O doguinho tem mais pelo. Doginho, achei ele. O gato é tão previsível, né? Vou ligar assim pra ver se ele tem medo, ó. Não tem medo. Deixa eu passar nele, será que ele... Ai, calma, não precisa ter medo. Trincia, me ajuda. Vem cá, eu sei que você destrói a televisão dos outros. Gente, eu tô brava com ele. Eu não tô falando com o doguinho, já tem uns três dias que ele destruiu a televisão. Tem um gato muito gostoso. Vamos limpar esse pelinho, assim. Calma aí. Ah, ai, você tem medo. Calma, filho. Ele tem medo, gente. É isso. Tá rolando aniversário da Ná aqui, ó. Aí ela tá aqui na live com todo mundo. Ó, o Gabi, a Vi Loves, o Eric, a mãe da Ná. Todo mundo aqui, ó. Ha, 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 Tim. Gente, eu tô amando isso. Melhor coisa da vida. Aí todo mundo colocou uma música, está aqui bebendo. Gente, eu amei o aniversário online. Tô aqui bebendo minhas bebidas e todo mundo aqui, ó. Não sai de casa. Não sai de casa. Não saiam. Cris, você não vai participar da festa? Eu quiser antissocial, gente. Gente, eu tô com muita vergonha de falar isso. Eu sumi do vlog. Voltei aqui, olha, de noite já. Vocês não vão acreditar. Mano, eu passei mal. Eu bebi, tipo, quatro copinhos. Só porque eu tava, tipo assim, eu tava animado. Depois teve aniversário da Ana Cardoso. E aí, depois, eu fiz uma live com um amigo meu. E aí, eu continuei bebendo em todas as lives. No final... Ai, meu Deus. Gente, a que ponto chegamos. A que ponto. A que pinto chegamos. Mas, gente, olha só. O meu conselho de hoje é... Não bebam, crianças. Não bebam. Clá, pajamas. É uma pessoa legal. É uma pessoa que passa um bom conhecimento. Contudo, não é uma pessoa pra você seguir os atos dele. Porque eu não sou uma pessoa, tipo... Nossa, que pessoa inspiradora. Nossa, Sócrates. Nossa, Platão. Vou seguir ele. Não. Mas, gente, espero que vocês tenham gostado desse vlog. Se vocês quiserem mais vlogs com o mês, não esquece de deixar o like aqui debaixo. Se inscreve no canal. Estamos aqui mostrando a realidade aqui, ó. Tô mostrando sincerão. Passando maquiagem. Só tô ligando a câmera e saindo gravando. Então, se vocês quiserem mais vídeos assim, bem real. Pra gente passar aqui junto. Porque uma coisa que eu gosto muito de vlog é a intimidade, né? Porque, tipo, vocês me conhecem de verdade. Como eu falo no meu dia a dia. Como eu sento no meu sofá da minha sala. E eu quero muito que a gente crie essa intimidade. Se vocês quiserem mais vídeos como esse, não esquece de deixar o like aqui debaixo. Se inscrever no canal. Comenta aí debaixo o que eu posso fazer nos outros vídeos também. Putz, Kleb. Joga um jogo. Putz, Kleb. Bebe aí. Putz, Kleb. Joga Just Dance. Mas, enfim. Comenta aí debaixo. Espero que tenham gostado. Gostou? Estou levemente alterado. Desculpa. É isso aí. Beijão. Tchau.